Ontem ela me ligou E chorou de soluçar Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Chamei, gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Já tem, já tem, já tem Já tem alguém no seu lugar Por que que a primavera volta e você não? Se é a flor mais linda de toda estação E quando bate o vento da saudade o coração é que balança Eu tento me esconder A primavera tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Não tem flor 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 Eu tento me esconder Não tem flor Não tem flor Obrigado.